Galera do Psicologia Nova, deem uma olhada com muito carinho e atenção nessa entrevista que nós realizamos com a nossa queridíssima Juliana Galvão. Ela tem uma história conosco já de um bom tempo, tendo aí bons resultados ao longo dos últimos anos e recentemente passou no primeiro lugar de um grande concurso. Juliana, seja bem-vinda, minha querida. Palavras iniciais, o que te fez iniciar essa luta pelos concursos? E conta um pouquinho da sua trajetória, quais os concursos que você não passou e em qual concurso você passou agora em primeiro lugar. A palavra é sua, minha querida. Oi, Alisson. Oi, galera do Psicologia Nova. Bom, então deixa eu tentar resumir aí a minha história com o concurso público. Eu acho que o primeiro concurso que eu fiz, sei lá, já acabou de nascer. Já fiz muito, né? Que na verdade, assim, a minha referência de carreira no sentido familiar, social, enfim, no meio em que eu vivo, a referência é essa, né? De que a estabilidade proporcionada pela carreira pública é a melhor saída em termos de futuro profissional, de vivência profissional, de carreira. Então, eu sempre pensei nisso, que quando era criança, enfim, ou mesmo já na questão de vestibular e tudo mais, quando eu escolhi fazer Psicologia, mas eu sempre tive a ideia de que dentro da área pública eu seria mais feliz profissionalmente. Então, por exemplo, na época do, acho que o primeiro concurso que eu fiz, eu tinha, eu acho que eu tinha acabado de passar no vestibular. Eu lembro que o meu pai comentou, era um concurso, sei lá, nem lembro, não lembro se era municipal, estadual, não lembro. Nem pra que cargo era, provavelmente era um cargo de ensino médio, porque no decorrer da faculdade eu fiz alguns concursos, não lembro quantos, de forma irresponsável, sem foco, sem direcionamento, mas já querendo vivenciar essa experiência de concurso. E, mas assim, o primeiro concurso sério, né, pra psicólogo, foi logo depois, logo naquele momento de formatura, né, e, acho que naquela época de finalização de TCC, aquela coisa de formatura, surgiu um edital de um concurso, pro Banco da Amazônia, que é um banco aqui da minha região, né, moro aqui no Pará, em Belém, né, sou belenense. E, na verdade, era um concurso nacional, porque esse banco, ele não existe apenas aqui na região norte, ele existe em algumas outras regiões também. E eu lembro que o cargo era psicólogo, com foco, né, o conteúdo programático e organizacional, e, mas não tinha localidade pra vaga, então era um concurso que bastante gente de fora fez e tudo mais. Aí eu lembro que eu pensei, não, vou fazer, né, tô aqui, tô me formando, vamos ver, né, vamos ver qual vai ser a história desse concurso aí. E aí eu lembro que eu não tinha nenhuma referência de psicologia organizacional do trabalho, além de um estágio que eu tinha feito de um semestre. E aí, então, eu percebi que eu precisava de um livro, né, não tinha noção de que livro, que autor, nem nada. Fui a uma livraria e aí, circulando pelos corredores, eu acessei pela primeira vez uma variável importante em concurso, não principal, mas decisiva, muitas vezes, que é a sorte. Eu parei na frente de um livro de Capazusco de Psicologia das Organizações, e aí eu vi que era um livro de um autor de fora, Spector, não sabia nem quem era, nem lembrava se tinha visto na faculdade. Mas eu foliei o conteúdo do livro, eu vi que os termos usados pelo autor eram bem próximos do que me dizia aquele edital do concurso do banco. E aí, depois, em um mês, devorei esse livro, fazendo já da forma como eu sempre gostei de estudar, fazendo o rascunho, o resuminho. E eu fui pra essa prova, com boa parte desse livro dominado, assim, tendo feito mais uns resumos, resenhas. E aí, quando saiu o resultado, eu fiquei surpresa, eu fiquei em terceiro lugar. E aí eu vi que, né, bacana, né, acho que é por aí. Aí eu lembro que logo em seguida saiu um edital pra Secretaria de Estado daqui do Pará. E já era um outro tipo de concurso, era uma instituição daqui do Estado, que organizou a prova. E aí eu fui fazer, tinha estudado desses livros da Editora Atlas, psicologia daqueles, né, generalistas. E fui fazer a prova. E eu lembro que no resultado preliminar, sem os títulos, né, eu tinha acabado de me informar, mas... No resultado preliminar, eu fiquei em sexto lugar. Eu disse, olha, eu acho que é por aí, né, acho que o caminho é esse. E aí o que aconteceu? Aí em seguida não teve nenhum edital. Eu me senti, assim, bem perdida. Eu não tinha organizado bem as ideias. Sabia que queria fazer concurso, mas a coisa não acontecia pra cá, porque eu não pretendia sair daqui. Mas aí surgiu uma oportunidade em uma empresa privada pra atuar como consultora de recursos humanos, né, na área de gestão de pessoas, recrutamento e seleção. E aí eu pensei com aquela sede de recém-formada, de querer trabalhar, ver mercado de trabalho, sentir como era ser psicóloga de fato, né, atuando na área de RH. Aí eu decidi aceitar esse desafio. E esperando enquanto isso, né, de repente aqueles concursos me chamam, enfim. E... E aí foi. Foi uma experiência muito importante. Profissionalmente, pessoalmente. Foi uma... Uma vivência incrível mesmo. E foi muito intenso. Era um trabalho de domingo a domingo. Grandes volumes de recrutamento e seleção. E... Aí aconteceu que foi legal. Vivi isso com toda a intensidade. Dessa experiência. E daqueles concursos que eu tinha feito... Não chamaram ninguém, né. Infelizmente, essa é uma realidade, né, dos concursos. Também. E... Mas, enfim. Aí continuei vivendo... A... 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 A dor é a delícia, né. De ser... Uma psicóloga atuando no mercado de trabalho, empresa privada. Bom, então, por um tempo eu vivi essa experiência, né, enquanto consultora, analista de RH. Primeiro nessa empresa, nessa região, que é uma região sul do Pará, na região de mineração. E depois casei, tive um filho, voltei aqui para a região de Belém. Passei a atuar em uma outra companhia, mas também como analista de RH. E aí nessa outra, eu pude acessar um outro leque de funções dessa área, já incluindo qualidade de vida, treinamento. Foi uma experiência também super importante. Mas o sonho estava ali, né, estava quietinho, mas presente. E aí quando foi no final de 2014, essa empresa em que eu atuava passou por algumas mudanças, alguns ajustes. E aí eu conversei com meu marido, a gente sentou e foi aí que eu realmente decidi retomar com organização e planejamento esse meu objetivo de concurso público. Até porque depois que eu tive filho, isso para mim foi determinante, retomar aquele plano inicial. Porque, enfim, empresa privada absorve muito nosso tempo. Embora eu fosse feliz trabalhando, mas eu sentia falta de ter momentos com meu filho. E isso, eu perdi muitos momentos nos primeiros meses de vida dele. E isso, eu não, isso eu quis mudar, né, eu não queria continuar desse jeito. Eu queria e quero, né, ser feliz, plena profissionalmente, mas pessoalmente também. Tendo a minha parcela de mãe, né, e as outras, tantas outras porções de mim, né, preenchidas. E aí eu retomei, resolvi retomar o plano do concurso, o meu objetivo. E no final de 2014, comecei a pesquisar. E como aqui em Belém, aqui no Pará, a gente tem um mercado incipiente, assim, de concurso para psicologia, né. Embora já tenha um mercado de cursinhos para concursos, da área jurídica, enfim. Mas para psicólogos isso é incipiente ainda. E aí eu comecei a pesquisar em sites, cheguei até o professor Alisson Barros. E foi um divisor de águas nesse planejamento e nessa caminhada de concurso de psicologia. Bom, aí eu fiz um curso em 2015, né, porque era um curso ao vivo, até em uma plataforma, que eu até esqueci agora, enfim, o nome. Não era nem ainda no site do Psicologia Nova. Fiz esse curso ao vivo e com todas as dificuldades, né, me adaptando, me ajustando a uma nova vida, né. Enquanto desempregada, mãe, dona de casa, doméstica também, né. Precisaram ser feitos vários ajustes aqui na nossa rotina. Já que a gente, já que eu parei de trabalhar, né. E menos uma renda na conta final aqui. E esse ajuste, ele foi bem difícil, né. Mas aí, quando eu encontrei o método, a técnica e o conhecimento do Alisson, a coisa foi melhorando. Assim, eu consegui direcionar bem mais os meus estudos. E aí eu lembro que eu fiz esse curso ao vivo. Que foi o curso módulo 1, foi um curso realmente inicial. Porque quando tu paras e resolve fazer um concurso, estudar pra concurso em Psicologia, é complicado. Porque a gente sabe, né, são inúmeras abordagens, inúmeras áreas de atuação. Como estudar, como reunir isso tudo pra estudar pra concurso. Então o Alisson veio me direcionar, me ajudou nesse direcionamento. Fiz um curso de questões também, que era ao vivo, aos sábados. Mas nem sempre eu conseguia estar ao vivo, porque enfim, né. Filho, filho pequeno, doença, inúmeras outras situações imprevistos, né. Mas como ficava disponível até, acho que era 48 horas, se eu não me lembro, não sei. Às vezes eu conseguia ver ao vivo, eu via às vezes 15 minutos, acontecia o imprevisto, parava, voltava, assistia no outro dia. Às vezes eu conseguia ver inteiro, a aula todinha, às vezes não, enfim. Mas eu fui me ajustando, né, entendendo que eu tinha que dar meu jeito e qualquer minuto que eu tivesse de possibilidade de estudo, eu tinha que otimizar. E aí em 2015 foi o primeiro concurso já nessa etapa de direcionamento de estudo pra concurso. Foi o concurso do CRP, daqui da região, né, Pará. E não era a minha meta, meu objetivo, mas como eu tava já há um tempo sem fazer prova, eu resolvi fazer pra testar, pra ver como é que tava meu nível de conhecimento e estudo, pra me avaliar. E aí, pra minha surpresa, quando saiu o resultado, eu fiquei em segundo lugar. Aí eu pensei novamente, bacana, né, acho que é por aí. E aí quando foi no final de 2015 pra 2016, surgiu o edital, já de um concurso bem interessante, que foi o TRT8, daqui, né, do Pará também. E aí eu resolvi fazer um outro curso do Alisson, já direcionado pra Banca CESP, um curso do TRT8. E também foi, foi assim, foi decisivo ter feito esse curso, porque ele foi bem direcionado pro CESP, pros conteúdos, pro edital desse concurso. E aí eu lembro que esse concurso, quando saiu o resultado preliminar da prova objetiva, eu fiquei acho que em terceiro, se eu não me engano, na minha nota da prova objetiva. Só que a discursiva, ela tinha, ela tratou de uma área em que eu tenho particularmente muita dificuldade, que é a psicopatologia. E aí eu já sabia que a minha nota na prova discursiva não ia ser muito boa. E aí quando saiu o resultado, realmente, na nota, com a nota da discursiva, o resultado final eu fiquei em sexto. Mas até aí tudo bem, foi, eu fui percebendo que a coisa era por aí mesmo, eu tinha que seguir nessa caminhada. Aí surgiu, em seguida, um concurso do Tribunal de Contas do Estado, daqui do Pará. E aí eu lembro que tinha vaga pra psicólogo e vaga pra auditor de gestão de pessoas, que é a minha área de atuação, onde eu tenho especialização. Aí eu resolvi fazer pra gestão de pessoas. E eu estudei baseada no material do TRT8, do Psicologia Nova, que falava que o TRT8 tinha um conteúdo extenso de organizacional também. Então, eu acessei novamente, né, eu recorri a essas apostilas que eu já tinha do curso do TRT8 e estudei pro TCE. Aí eu fiz também, eu lembro que na época do TRT8 eu cheguei a fazer no finalzinho o curso de discursivas, discursivas do Alisson também, que foi super importante, deu uma direcionada, expôs algumas técnicas e métodos super importantes de fazer uma discursiva. E esse curso de discursivas, ele me ajudou mais na prova do TCE. Porque a nota da discursiva no TCE já foi o que determinou a minha colocação. Na discursiva, quando eu vi o resultado, eu fiquei até surpresa, assim, da discursiva. Na objetiva, minha nota não foi tão legal. Tava entre os primeiros, mas não tinha sido tão legal. Aí quando eu vi da discursiva, foi uma prova também feita pelo CESP, eu tirei 97. Aí eu fiquei, né, olha, legal, né? E percebi que o negócio tava caminhando. E aí no resultado final, pra auditor de gestão de pessoas do TCE, eu fiquei em quarto lugar. Foi um concurso de 2016. Aí 2017 surgiu, sem nenhum edital. Mas eu continuei estudando, seguindo os horários, né? E quando foi quase na metade do ano, surgiu o edital do Instituto de Previdência e Assistência daqui da Prefeitura de Belém. E aí eu resolvi fazer. Eu resolvi fazer também pra técnico em gestão de pessoas. Que uma outra coisa importante é ter estratégia na hora de fazer concurso também. Porque um dos requisitos pra esse cargo era qualquer formação, né, nessa área, né, de gestão de pessoas, psicologia, administração, mas que eu tivesse especialização em gestão de pessoas. Aí eu pensei, ah, vou fazer. Porque eu acho que o universo de pessoas vai ser bem menor. E aí eu estudei, fui fazer a prova. Quando saiu o resultado, eu fiquei bem surpresa com a minha pontuação. Principalmente na parte de conhecimentos específicos. E eu usei também o material do TRT8, de gestão de pessoas, pra me orientar nessa prova já daqui do Instituto de Previdência da Prefeitura. Quando saiu o resultado, eu fiquei surpresa. Fiquei em primeiro lugar. Foi o meu primeiro lugar. E eu tirei praticamente 20 pontos acima do segundo lugar. Foi um resultado bem significativo. E esse foi o último resultado homologado. E foi o galgar dos degraus, né. Esse foi o mais recente e foi o mais alto, né. Foi o primeiro lugar. Que conselhos que você dá para o concorceiro que está começando ou que já está há algum tempo estudando, que acha difícil, que tem aí os problemas da vida, os contextos, às vezes, nem sempre ajudando. Que conselhos que você dá para essas pessoas que estão nos assistindo, que estão ali meio desmotivadas, meio desorganizadas, mentalmente também, isso acontece bastante, para aprovação. Vale a pena, não vale a pena? Seja bem sincera. Bom, conselho. Se eu puder dar um conselho, é estude, 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 estude. Mas eu acho que alguns pontos, se eu tivesse tido acesso lá atrás, quando eu comecei, eu acho que me ajudariam bastante. E eu acho que um deles é foco, um direcionamento em uma área. Aquela área que você realmente se identifica e sente que é aquela que você quer seguir para ser feliz. Então, por exemplo, eu já fiz concurso para a polícia, para as forças armadas. E são concursos muito específicos. Com conteúdo programático, com livros muito direcionados e que não se relacionam com a maioria dos concursos civis, por exemplo. Então, ah, não, vai sair o edital da aeronáutica. Estou lá estudando para um tribunal. Vou parar tudo e vou direcionar para essa prova da aeronáutica. E às vezes a gente se ilude, pensar, não, porque essa aqui tem um pouco mais de vaga. Então, é preciso ter estratégia nesse sentido de foco e direcionamento. Não saia dessa linha que você já começou. Porque às vezes a gente vai lá, chega na metade de uma linha, de um caminho, de uma trilha, e aí surge uma coisa legal, aí você sai. Mas aí você também não vai trilhar tudo, não vai se dedicar tanto para aquele outro, né? Para aquele outro caminho, para aquele outro concurso. E aí já cortou aquela trilha que você estava no começo. Então, tenha paciência e tenha foco. Procure aquilo que realmente é aquilo que te motiva, te identifica. Se é tribunal, se é hospital, é Ibser, por exemplo. Se é Estado, se é Secretaria de Estado. Então, procure saber qual é a banca que normalmente organiza os concursos do Estado. Estude conforme essa banca. Então, acho que esse direcionamento de área de atuação dentro do concurso público é um ponto importante. Outro ponto importante, principalmente para a gente da psicologia, é encontrar um bom material. E aí, nesse ponto, eu realmente indico os cursos do Alisson na Psicologia Nova, que foram divisores de água, como eu já falei para mim, nesse caminhar de estudos. Porque, assim, a gente chega na psicologia a zilhões de abordagens e autores e possibilidades de estudo. Então, o Alisson já fez o caminho das pedras, né? Ele já trilhou isso. E ele realmente já compilou de uma forma bem estruturada e direcionada para cada banca, para cada tipo de prova. Então, isso faz todo diferencial. Outro ponto é ter um horário de estudos. Ter um horário mesmo real, das possibilidades de hora que você tem. Um horário de estudo sincero, não um horário de estudo que você gostaria de poder realizar. Eu acho que esse é um outro ponto importante. E dentro desse horário de estudos, real, sem filtro, nesse horário de estudos, é você cumprir o máximo possível. Se você conseguir cumprir 100%, ótimo. Se não, vá atrás dos 90%, dos 80%. Porque, por exemplo, para quem tem uma vida como eu, que deixei de trabalhar, passei a ter que cuidar de filho, de casa, existem inúmeros imprevistos. Então, por exemplo, eu estava ali, organizada, estava estudando, psicopatologia, e aí meu filho adoeceu, teve crise de asma, parar tudo, levar para o hospital, passar um dia, às vezes dois dias ou três dias sem estudar. No quarto dia ele melhorou, foi para a escola, vamos retomar onde eu parei, sabe? Então, assim, é ter persistência, força de vontade. E vai ter momentos de desânimo, de tristeza, de falta de motivação. E, mas é, sabe, até viver esses momentos meio depressivos, mas depois retomar. E focar naquilo que realmente importa a médio e longo prazo. O outro conselho é fazer provas. Faça provas, provas anteriores. E a importância de você direcionar a área que você quer atuar é nesse sentido das provas. Porque, por exemplo, ah, se você quer um tribunal X e é o CESP que faz as provas desse tribunal X já há muito tempo. Então, baixe as provas de psicologia do CESP, as últimas, faça, faça sempre, sempre, sempre mais, mais, mais provas. Eu acho que de conselho é mais ou menos isso. E descubra o seu método. Eu acho que não existe um, apenas, uma única forma, né? A gente acessa esses conselhos, como os que eu acabei de dar. E entende, se descobre. Por exemplo, fala-se muito de mapas mentais, né? O Alisson fala de mapas mentais. Mas eu não funciono com mapa mental. Eu gosto mesmo, o que me dá prazer, né? É escrever um resumo, é fazer um fichamento, é ir escrevendo resumo. E aquilo me dá uma sensação tão boa, já entra a auto-eficácia, né? Quando eu vejo, caramba, eu consegui copilar um capítulo super extenso e tá aqui. Eu consegui absorver, né, X desse conteúdo. Então, isso, particularmente, pra mim é super importante. Eu uso a técnica do resumo. Então, a gente até brincava, eu não sei se o Alisson lembra que a gente tinha um grupo, né? No WhatsApp, do Psicologia Nova 9. A gente conversava bastante por lá. Eu, as meninas. Aí a gente falava que era o bloco das resumeiras. Que lá, a maioria gostava de fazer resumo mesmo. Eu, particularmente, não funciono com mapa mental. Mas, de repente, alguém, né? Alguém não. Várias pessoas, né? Que funcionam com mapa mental e dá super certo. E siga dessa forma. Então, é... Descubra. Descubra como você funciona melhor. E estude. Estude bastante. Porque assistindo Netflix, postando textão no Facebook, a gente não absorve muita coisa funcional pra prova de concurso, não. E mais ou menos por aí. Ok, Juliana. Palavras finais. Então, a câmera é sua. Pode falar à vontade. Quais são as suas expectativas para o futuro? Será que a sua carreira de concurseiro terminou? O que faria você voltar a fazer concursos públicos? E, principalmente, que legado que você deixa pra sua família, pros seus amigos, pras pessoas que estão te assistindo agora? Que exemplo que você acha que você acabou de deixar? Vamos ver se você tem a exata dimensão disso. Bom, legado, não sei. Eu não parei pra pensar direito sobre isso, mas eu tenho muita certeza de que eu quero uma vida gostosa. Desviver com meu filho, com a minha família e ter uma vida tranquila. Eu acho que é por aí. Qualidade de vida. E eu sei que o caminho que eu escolhi, esse caminho de concurso, é o que me proporciona. Essa é a minha escolha. E a previsão agora é em janeiro, até fevereiro, a nomeação desse concurso que eu fiz do Instituto de Previdência. Meu plano é assumir lá. E como é uma carga horária de seis horas, eu pretendo me organizar aqui pra viver as coisas com meu filho. E continuar estudando no período da noite, com uma carga horária de estudos menor, mas realista. Fazer um horário realista. E não pretendo parar de estudar porque eu tenho objetivos maiores, quero um concurso maior. E o que eu tenho a dizer, na verdade é assim, eu sou uma brasileira, nortista para esse Belenense. E que, como qualquer outra mulher que tem um filho pequeno e saiu do mercado, vivo as minhas dificuldades. E quero dizer que é possível, é possível você seguir essa caminhada e ter bons resultados. Chegar até o teu objetivo. Porque havia momentos que eu pensava, caramba, será que eu estou no caminho certo? Poxa, de repente você fica sem aquela sua renda, sem aquela sua autonomia financeira. E isso às vezes bate uma deprê. Então, por isso que eu falei sobre ter um horário real. E mesmo que você não consiga cumprir, mas que você busque sempre cumprir o máximo possível. Então teve momentos, por exemplo, perto de prova, que tinha que estudar regimento de tribunal. Que eu acordava às cinco da manhã. Acordava antes do meu filho, antes de acordar meu filho para ir para a escola. Então, por exemplo, pegava o horário de estudar o regimento de cinco às seis da manhã. E aí depois voltava para organizar meu filho para a escola e tudo mais. E fui me ajustando. Onde era possível me encaixar no horário de estudos. Mas sempre tendo um sono bom também. Sem impactar. Nunca consegui estudar depois de dez e meia da noite, por exemplo. Essa é a minha característica. Por isso que eu disse também sobre a importância de você descobrir o seu próprio método. E um outro ponto importante que eu acho que é fundamental nessa caminhada. Que além da persistência de você saber que é possível. Mesmo você tendo um filho pequeno. E tendo todas as necessidades e demandas de uma criança pequena. E outras coisas, demandas familiares, como é o meu caso. Em que você às vezes tem que parar tudo e se dedicar para uma outra situação. Além de você ter persistência e buscar cumprir o horário possível. E não desistir. Mesmo que às vezes você passe dois, três dias sem estudar. Mas depois volta tudo. Ter uma base. Não sei se religiosa é a palavra. Mas tenha algo que te faz energizar positivamente. Eu particularmente sou budista desde que nasci. Tenho essa base filosófica e religiosa como orientadora. Então isso fez e faz todo o diferencial. Principalmente naqueles momentos em que a gente não tem um resultado bacana. Como a gente esperava. Ou então quando tu pensas assim. Ah, eu poderia estar agora trabalhando, recebendo meu salário. E comprando aquele sapato bacana que eu vi na vitrine. Ou fazendo aquele curso maravilhoso. E enfim. Então quando você tem uma base de crença. Ou de energização. Algo que você creia. E que te faça vibrar positivamente. Eu acho que isso é super válido. A minha meditação particularmente. O meu mantra. Ele sempre me ajudou. E me ajuda bastante. Como energizador mesmo. E direcionador. Assim, norteador. Para voltar. Não sair do trilho. Então eu acredito muito na importância de você acreditar. E se energizar positivamente nessa caminhada de concursos. Que às vezes é super árdua. Mas o resultado. Ele é. Ele tem um sabor assim maravilhoso. Quando você alcança. O objetivo. Quando você vê lá o seu nome em primeiro lugar. Isso aí tem um valor inestimável. E quando você pensa. Que lá na frente. Você pode ter sim. Plenitude na tua carreira profissional. E pessoal. Ser mãe. Ser irmã. Ser filha. Ser esposa. E ser uma profissional de sucesso. Isso de uma forma tranquila. Sem aquela competição. E que às vezes é super violenta. E quando você vê no concurso. A possibilidade de uma qualidade de vida. Para ti. Para tua família. Eu acho que vale qualquer esforço. E é isso. Não desistam. Sigam em frente. Que uma hora. O resultado. Ele chega. E é isso. Obrigada. Boa sorte a todos. 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 O que é isso?